Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. O papo mudou, óbvio que o papo mudou, porque antigamente a música sertaneja falava das coisas do sertão, do campo, do carro de boi, da plantação, do cara esperançoso com a chuva vim, hoje não tem isso mais, então hoje mudou pra um papo urbano, do cara com a mulher, a traição, o olho apaixonado da mulher, não quer, essas coisas, mas a essência continua a mesma, esses dias eu tava ouvindo, eu tenho ouvido muito Hungria ultimamente, e ouvindo, pois é, eu não ouvia, não conhecia, ele é um poeta, eu conheço o artista, óbvio, da mídia e tal, mas eu não conhecia a obra dele, aí eu comecei a ouvir, cara, e descobri algo maravilhoso, eu descobri que existe uma outra realidade diferente da minha, enquanto o meu sonho lá era o gado, era meu pai trocando de caminhonete, o sonho do moleque era ter um gol quadrado, era o som no talo, era outra proposta de vida que eu pude, e por isso que a música é massa, ele me trouxe essa cultura, assim, que eu não tinha, eu passei a entender outras pessoas, ah, por isso que o moleque é daquele jeito, cara, por isso que o cara fala que é na quebrada, com tanto orgulho e tal, porque é daquele jeito, cara, fala lá da mãe orando por ele, e fui descobrir que é assim mesmo. É o mesmo propósito dos dois, se você... Diferente, né? Não, mas se você prestar atenção, é a mesma coisa, os dois querem uma melhora, você trocar a caminhonete do seu pai e ele põe um som no carro. Exatamente, né, a gente tinha os nossos sonhos com o âmbito mais rural, ele tinha as coisas dele mais, é, da periferia, né? Mais urbana. Mais urbana. Você conheceu ele recentemente? Cara, eu conheci pra ouvir assim hoje, vou te falar, é uma playlist que eu ouço pra caramba. Eu também, mano, eu também, eu também, eu também, eu acho muito, tem músicas do Hungrí que eu olho e falo, gente, olha a letra desse filho da mãe, mano, olha o que que esse cara tá cantando, mano, não só de ostentação, etc, mas tem músicas dele como um pedido, ou várias outras que são músicas, mano, muito, muito top, tá ligado? Quando você escuta, você fica, caralho, é igual um sertanejão, umas músicas, você fala, sabe aquela música, você toca em você, música faz isso, então tipo, às vezes... Ah, quando canta com sentimento, dá pra ver, mano. É, mano, a gente tem que se libertar e ouvir muito estilo musical, às vezes a gente fica prendido, fica preso só no estilo, igual você conhece o Hungrí, a da vez que você nunca parou pra prestar atenção que você presta atenção, fala, caralho, mano. E quem me aplicou o Hungrí foi o meu irmão, o Fábio, que ele gerenciou toda a nossa carreira hoje, e ele é pastor também. Hoje? Eu falei, mano, ouve isso aqui, cara. Que da hora. Ouve a letra desse cara, a poesia da música desse cara, a realidade da vida desses caras. Eu falei uma vez no meu stories, falei assim, eu tava ouvindo uma música do Hungrí é Detalhes, o nome da música, que ele fala, né, de família, não sei o que, da mãe dele, e pá, 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 essa música pra mim é a minha preferida dele, Detalhes, pesquise, muito louca essa música. Aí eu falei, mano, o Hungrí é um poeta. Aí algumas pessoas, cacacacá, poeta, tá louco, eu falei, mano, é, caralho, um poeta dos tempos novos, caralho, você acha que pra ser poeta o cara tem que falar, ô, minha voz me ser, não, caralho, o cara tá falando de Deus, o cara tá falando da mãe dele, fazendo sei lá o que, porra, isso pra mim é uma letra maravilhosa, uma poesia. Sem dúvida, tem que respeitar. E outra coisa, tem outra, o pessoal que é mais ligado da literatura, ótimo, tem coisas maravilhosas feitas no passado, que a gente tem que respeitar, que são base pras coisas que a gente faz hoje. Só que não atinge a molecada que ele atinge, cara. É. Não adianta, o cara, pode pegar um livro lá de poesias lindo, que o moleque que tá quebrado, ele não vai ler, ou vai ler e não vai gostar, ou vai ser obrigado a ler porque tá na escola, tem que ir pra ler, não é linguagem dele. É, tipo assim, essas coisas eu acho que muito formal, dependendo da pessoa que... Por exemplo, pra mim, se eu mostrasse pro Igor de 13 anos, esse negócio mais formal, é a mesma coisa se eu estivesse lendo inglês. É. Tá, não entendi nada. Não chama atenção. E se você transmite uma mensagem pra pessoa, ela não entende, o problema não tá com a pessoa que não entendeu, tá com você que passou a mensagem. É. Ó, por exemplo, tem uma música, porra, não sei qual que é, mas é um verso do Nog. Acho que é Costa Gold, alguma parada assim. E o meu irmão, ele não gosta muito de hip-hop, de trap, ele fica meio assim. E a gente tava lá parada assim. O seu irmão é o do Boom Bax. É. Aí a gente tava parada ouvindo assim, aí ele começou a ouvir a letra, ele, numa parte do Nog, ele, caralho, o cara falou de evoluir, de família, de Deus, caralho, no rap. Eu olhei pra ele e falei, ô, mano, tá viajando, caralho, as letras geralmente são, a maioria, assim. Porque a pessoa acha que o rap geralmente é só uma batida muito louca e o cara falando nada com nada. E às vezes tem muito rap, tem muita música que o cara acha que é só doideira, mas o cara tá mandando altas palavras da hora, tá ligado? Com certeza. Que mais de estilo de música que você gosta diferente, assim? Nada a ver. Você me lançou a Hungria, eu falei, uxi. É. Eu tô ouvindo recém, eu passei a ouvir muito agora. Cara, eu escuto samba, eu escuto algumas coisas pontuais internacionais. Que eu gosto. Internacional, eu sou fraco também. Sou fraquíssimo, sou fraquíssimo. Eu amo forró. Forró, eu gosto também. Mano, eu amo forró, cara. Forró é bom demais. Mas escuto algumas coisas internacionais, mas no geral, eu escuto muito Brent Carlyle. São as coisas semelhantes do B, que a galera não conhece muito. É, isso aí eu não conheço. Eu escuto muito José Feliciano, Miguel Aceves Merria, mexicano. Mas o que eu basicamente escuto no meu carro, na minha casa, é música caipira. Aquela raiz. Eu escuto muito Chão Carreira e Pardinho, eu escuto muito Dino Frank Moraí. Dino Frank é um poeta da maior qualidade. Eu até associei ele a essa coisa da poesia, do hongri e tal, porque o Dino Frank dizia que a música sem origem, ela é fraca, vulgar e fria. Então a música tem que ter um local de nascimento. Tem. Então eu escuto basicamente música raiz e música sertaneja. Escuto.